Café da manhã que vai te secar até cair as calças. Corte uma banana madura em tiras. Em seguida, a gente unta a frigideira com um pouquinho de manteiga. Em seguida, vamos adicionar dois ovos batidos. A gente vai despejar aqui na frigideira. Salpique gergelim a gosto. Em seguida, vamos enrolar como se enrola um rocambole. Polvilha e canela. Sirva com cafezinho. Esse é o café da manhã perfeito pra quem tá de dieta. E se você gostou, deixa seu like e compartilhe. Eu separei pra gente hoje, Mateus 19, 14 e 15. Então disse Jesus, Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Então eu acredito que aqui, Deus tá falando que o nosso coração tem que ser puro, igual o coração de uma criança. Amém? Então clica aqui na tela e vai aprender a fazer um pão de arroz delicioso, que eu tenho certeza que você não vai mais ficar sem. Beijos e até o próximo.